Contra tudo e contra todos, né, torcedor vascaíno? Sempre foi assim e sempre será. Lá no início do século passado tentaram impedir o Vasco de jogar o futebol porque haviam negros no elenco. Agora, dessa vez, eles tentam impedir o Vasco de jogar no Maracanã. A dupla Fla-Flu passa anos e anos, seguem tendo o mesmo critério, seguem tendo o mesmo posicionamento. É realmente inacreditável saber que em pleno 2023 Flamengo e Fluminense ainda tentam impedir o Vasco da Gama de atuar de uma maneira, inclusive, gente, democrática no estádio que é nosso. A gente não quer o Maracanã pra si. A gente quer ter apenas o direito de jogar em um aparelho público que é do estado do Rio de Janeiro. Mas enfim, né, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre todo esse embrole envolvendo o Vasco, o Maracanã, dupla Fla-Flu, que movimentou muito a tarde dessa segunda-feira. Falaremos também sobre Rayan, esse garoto, essa joia, esse cria das categorias de base do Gigante da Colina, que vem sendo um dos grandes destaques do futebol sul-americano com apenas 16 anos. E além dessas, muitas outras informações aqui neste Boa Noite Gigante. Porém, antes de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaína. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva pra ajudar o nosso crescimento. Estamos aí na meta de chegarmos aos 100 mil inscritos, então conto com a sua ajuda. E é claro, se inscreva pra você ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no Vasco aqui no nosso canal. E pra que você venha a ser sempre notificado assim que a gente envia vídeo, aqui embaixo, aperte nesse sininho de notificação. Quando eu falo sobre isso, é pra que o seu celular receba uma mensagem dizendo que os nossos vídeos estão aqui já no YouTube. Então ative esse sininho de notificação, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação desse vídeo. E aqui embaixo também, deixa aí o seu comentário sobre o que você acha sobre toda essa bagunça, né? Envolvendo o dupla Fla-Flu, envolvendo o governo do estado do Rio de Janeiro, uma vergonha que já perdura anos e anos e agora está cada vez mais evidente que realmente o Vasco rema contra a maré dessa dupla Flamengo e Fluminense. Mas enfim, rapaziada, vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu já quero começar aqui este Boa Noite Gigante falando exatamente sobre essa situação envolvendo o Maracanã. Ontem o Vasco levou mais de 59 mil pessoas ao Maracanã, gente. Ontem o Vasco mostrou que o Maracanã é nosso. Assim como aconteceu no ano passado, na partida contra o Esporte, na partida contra o Cruzeiro, vem acontecendo nesses últimos anos em confrontos que o Vasco joga no Maracanã, ou contra os grandes do Rio, ou contra outros clubes do futebol brasileiro, que leva milhões e milhões de torcedores ao Maraca. Inclusive, para uso de informação, seu torcedor vascaíno, nas últimas três partidas que aconteceram no Maracanã, foram duas, sendo uma de Brasileiro do Fluminense, que é o atual líder do campeonato, uma de também Libertadores do Flamengo, e a do Vasco nesse último domingo. Flamengo jogando pela Libertadores. Fluminense, sendo líder do Campeonato Brasileiro, jogando contra o Atlético Paranaense, não conseguiu os dois clubes levar mais público que o Vasco contra o Palmeiras nesse último domingo. O que eu quero dizer com isso, é que o Vasco, meus amigos, é uma potência. O Vasco, meus amigos, tem uma torcida que hoje não cabe mais em São Januário. O grande problema, é que a gente não quer o Maracanã pra si. A gente quer ter apenas o direito, de utilizar o Maraca. E sabe o que é mais louco? Sabe o que eu realmente entro em um grande conflito? Eu hoje já discuti, entre aspas, né, conversando, não é uma discussão em si, mas uma discussão saudável, com vários torcedores de Flamengo e Fluminense, e eles não conseguem compreender que o Vasco não quer o Maracanã pra si. O nome do projeto do Maracanã, feito pelo Vasco da Gama, um projeto para o Maracanã, é o Maracanã para todos. O Vasco, no projeto idealizado pela 777 Partners, junto com a Legends e junto com a W Torres, tem como objetivo levar o Vasco para jogar apenas algumas partidas no Maraca. O Vasco colocou no contrato um número gigante de partidas para o Flamengo, um número gigante de partidas para o Fluminense, e um número mínimo de partidas para o Vasco da Gama durante o ano. O Vasco não quer ter o Maracanã pra ele, mas apenas ter o direito de usar o Maracanã e fazer com que o complexo do Maracanã venha a ser revitalizado. Por que eu falo revitalizado? Nem entrei ainda no assunto de informações, né? Estou aqui apenas trazendo a minha opinião sobre o assunto antes de informar a vocês. Pra quem está indo ao Maracanã com certa frequência, e foi nesses últimos jogos do Vasco, eu não fui em nenhum jogo do Vasco no Campeonato Carioca contra os grandes do Rio de Janeiro, mas todas as partidas, contra o Cruzeiro no ano passado, contra o Sport, agora também contra o Palmeiras, eu estou presente sempre no Maraca. Eu vejo que o Maracanã está em um estádio, um estado, perdão pela palavra, um estádio não, um estado deplorável, gente. O Maracanã hoje é um estádio, aí sim, que não entrega tudo aquilo que ele pode entregar. O Maracanã hoje é um estádio que está, de certa forma, abandonado. Eles tanto falam de usar o Maracanã com cuidado, tanto falam de um cuidado ao gramado, falam tanto desse gramado Maracanã que esquecem o complexo. E eu conversando com amigos flamenguistas, amigos tricolores, eles também não compreendem isso. Você lembra da última vez que o Maracanãzinho foi utilizado? Muito provavelmente não. Vocês lembram da última vez que a pista de atletismo do Maracanã foi utilizada? Muito provavelmente não. Nem eu lembro disso, porque não está sendo utilizada. Maracanã está em desuso, a pista de atletismo do Maracanã está em desuso, tudo está em desuso hoje dentro do complexo do Maracanã. Maracanã não se resume apenas a um estádio de futebol, se resume a um complexo que pode ser utilizado para toda a comunidade do entorno do estádio. Toda a comunidade de Vila Isabel, do Maracanã e as outras comunidades mesmo, como o Morro do Salgueira e alguns outros, podem utilizar o complexo do Maracanã de uma maneira absurda. E é isso que a 777 quer para o Vasco. Mas infelizmente... Quer para o Vasco não, né? Quer para o estádio. Mas infelizmente a dupla Fla-Flu quer porque quer manter aí sendo a administradora e não conseguindo extrair o máximo que o estádio Mário Filho consegue entregar. E o que está acontecendo? Em outubro do ano passado, havia marcado, estava marcado para um dia, não vou me lembrar aqui o dia, um dia para que fossem abertos contratos. Fosse aberto o contrato da 777 em nome do Vasco da Gama para a administração do Maraca pelos próximos anos em um contrato da dupla Fla-Flu que é o atual consórcio. Misteriosamente, ou aliás, com argumentos não plausíveis na minha opinião, essa data foi adiada. E exatamente por esse adiamento, Flamengo e Fluminense receberam o Termo de Permissão de Uso, Termo de Permissão de Uso, famoso TPU, para que utilizasse o Maracanã enquanto não houvesse a abertura dos contratos até amanhã, terça-feira. E aí, automaticamente, o que deveria acontecer? Já que o Termo de Permissão de Uso se encerra amanhã, automaticamente amanhã já teria que ter definido quem viria a ser o novo administrador do Maraca. não está. Automaticamente, teremos um novo Termo de Permissão de Uso sendo entregue ou ao consórcio ou ao lado do Vasco da Gama. O governo do estado do Rio de Janeiro não se pronunciou. Então, tudo indica até o momento que, de fato, esse TPU, esse Termo de Permissão de Uso será entregue novamente à dupla Fla-Flu. O Vasco, desde o dia 9 de março, entrou com uma ação pedindo para que viesse a ser o novo, recebesse esse novo TPU, ou seja, viesse a ser esse novo administrador provisório do estádio. Não houve nenhum tipo de resposta do governo. O Vasco entrou na justiça na última semana exatamente para que viesse a ser esse novo administrador. O governo tinha até hoje as duas horas para responder. O governo respondeu às 2h20 dessa segunda-feira, apresentou argumentos e defendeu a sétima renovação seguida para a dupla Fla-Flu. Eles defenderam a modalidade de sessão temporária, a Casa Civil do governo lembrou durante esse argumento que a não celebração do TPU pode acarredar no fechamento do estádio por tempo indeterminado. Ou seja, o que significa? A Casa Civil do governo do estado do Rio de Janeiro assinalou que, caso esse TPU não venha a ser entregue novamente à dupla Fla-Flu, o estádio do Maracanã entraria em desuso. Esse é o argumento do governo do estado do Rio de Janeiro. E, além disso, em 29 páginas, o que mais me chateia de verdade, os advogados que hoje representam o Flamengo e Fluminense auto-intitularam é brincadeira, né? A dupla Fla-Flu como os maiores clubes do futebol carioca. Cara, é pra rir, é pra rir da cara, é pra brincar, é pra debochar. São coisas que revoltam. Na peça, ainda dizem que o Vasco quer causar prejuízos e transtornos à atual administração do Maracanã. Eles ainda alegam que o interesse do Vasco é potencializar retornos financeiros a 777 e não realmente pensar no Maracanã como um complexo de futebol. E aí é brincadeira, porque não me revoltam, porque eu não vou ficar revoltado com isso, mas é chato. É chato ler que Flamengo e Fluminense alegam em um documento que deveria ser algo sério que eles são hoje os dois maiores clubes do futebol carioca e que o Vasco só quer bagunçar e além do mais, só quer dar dinheiro à empresa norte-americana. Resumindo, foi isso que falou. E pra eu ler de fato pra vocês o que foi dito, eles disseram assim, abre aspas, o exótico compromisso mencionado pelo Vasco da Gama no item 25 seria cômico não fosse trágico. Assumindo traços coloniais, o impetrante deseja mandar e desmandar no complexo do Maracanã, extraindo os benefícios da exploração do estádio, tolerando quase que por graça imperial que o Flamengo e Fluminense, ponto. Os maiores clubes do futebol carioca e que segue, utilizem o complexo do esportivo se quando houver sua aquiescência. Então, gente, chega a ser brincadeira, parece que a gente está num parquinho realmente de diversão. O Vasco em si, porque a gente não está nesse meio, conversando com palhaços ou bobos da corte, porque eles não se respeitam. E aí o Vasco se manifestou, rebateu a dupla Fla-Flu da seguinte maneira. O Vasco nos argumentos pontuou que desde outubro de 2022 vem tentando resolver essa questão de maneira amigável. Além disso, apontou que no dia 9 de março deste ano, enviou a primeira notificação em que manifestou a vontade de participar do próximo TPU e ainda segue dizendo que o Vasco lembrou que o atual TPU foi celebrado em meados de novembro do ano passado. Ou seja, o antigo termo estava vencido a pelo menos uma quinzena. E dessa maneira, resumindo o Tugo, tudo, perdão, o governo do estado do Rio de Janeiro poderá ceder pontualmente pelo aquilo que foi dito nessa tarde de hoje, foi divulgado, o Maracanã, nas mesmas condições e preços do TPU vigente. Por fim, vale destacar que o processo está nas mãos dos competentes e a gente ainda terá uma resposta oficial sobre isso. Mas é realmente uma vergonha, gente, tudo o que aconteceu, a forma como vem acontecendo, a forma como isso vem sendo tratado é de fato, na minha opinião, triste. Triste ver a forma como essa dupla Fla-Flu vem se posicionando sobre isso. E gente, algo mais importante, na parte da tarde no Seleção Esporte TV, o André Rizek se posicionou sobre o Maracanã. Assim que essa informação foi divulgada, o André Rizek fez questão de no programa falar sobre o assunto e dar o seu parecer sobre toda essa situação. E assim como ele, muitos outros da imprensa estão, ainda bem, do lado do Vasco. Porque é algo tão surreal que nem as pessoas que sempre vão contra o Vasco estão conseguindo ir contrário ao Vasco da Gama dessa vez. Então se liga só na palavra do André Rizek naquilo que muito provavelmente irá acontecer caso realmente esse posicionamento, esse TPU venha a ser renovado a favor da dupla Fla-Flu. A resposta do governo do Rio de Janeiro ao pedido do Vasco de o Vasco ele está fazendo uma apresentação, representação contra a renovação da sessão do Maracanã automaticamente para a dupla Fla-Flu. Já foram sete renovações. Qual é o argumento do Vasco e como eu disse na semana passada, segundo todo mundo que eu ouvi sobre o caso dá razão ao Vasco e diz que o Vasco vai continuar obtendo vitórias pontuais na justiça? Porque o governo tem renovado de forma automática a sessão de um patrimônio público que é o Maracanã para a dupla Flamengo e Fluminense. O que os especialistas na matéria me disseram e acabou se comprovando é que o governo não pode renovar automaticamente uma sessão de um patrimônio público sem abrir para outras propostas. O que o Vasco tem pedido e o governo tinha que responder até as duas da tarde, a resposta já saiu, o governo está apto a mais uma vez renovar para a dupla Fla-Flu, o que o Vasco tem pedido é a oportunidade de entrar numa licitação, numa concorrência com Flamengo e Fluminense e o Vasco está muito confiante de que a proposta dele seria superior à proposta da dupla Flamengo e Fluminense. O Flamengo como o principal usuário do Maracanã e o Fluminense como parceiro. O Vasco está convicto de que a proposta dele é superior até porque a proposta do Vasco permitiria que os três jogassem no Maracanã. amanhã vence a sétima sessão seguida para a dupla Fla-Flu e o Vasco se não for ouvido na sua proposta vai continuar entrando na justiça para conseguir vitórias pontuais e mandar jogos lá quando ele e o Vasco quiser. E a tendência por aquilo que eu ouvi é o Vasco conseguir essas vitórias pontuais e seguir jogando no Maracanã caso a proposta dele não seja ouvida e tudo indica pelo que informa hoje há pouco o governo não vai abrir mais uma vez para ouvir outras propostas que não da dupla Fla-Flu Então gente é uma situação complicada e é realmente o que eu tenho a falar é que os argumentos que eles utilizam caem por terra por si só o Vasco não precisa fazer muita coisa para que os argumentos caiam por terra é a mesma coisa que eles estarem falando nesses últimos posicionamentos na justiça o Vasco pede para jogar no Maracanã e eles alegam que não podem utilizar o Vasco da Gama estádio pelas mais condições de gramado para não ter partidas seguidas mas eles mesmo jogam jogos seguidos o Fluminense jogou na terça-feira na Liberta e eles quarta o Flamengo também e aí eles não queriam deixar que o Fluminense jogasse sábado e o Vasco no domingo por isso não iriam permitir o Vasco no Maracanã utilizar Então é argumentos que caem por terra o próprio Thiago Leifert também mais um jornalista além do André Rizek se posicionou disse assim no seu programa do Youtube 3 na área é parar de olhar para o próprio ombrigo e olhar o espetáculo ao longo prazo é melhor para todo mundo ele estava falando sobre gramado sintético vai ter mais dinheiro para todo mundo o espetáculo será melhor vai gerar mais interesse se todos jogarem no Maracanã então realmente é parar de olhar para o próprio ombigo do Pla Fla Flu o Vasco não quer jogar não quer ser o dono do Maracanã mas quer ter o direito de jogar e quer o melhor para o complexo que hoje vocês de fato não cuidam de uma maneira correta Josh Wander permanece aqui CEO hoje da SAF do Vasco da Gama vai embora amanhã hoje foi uma série de reuniões que aconteceu e muita água ainda irá rolar por baixo dessa ponte vamos ficar de olho informando a vocês tudo o que está acontecendo e gente só para finalizar o vídeo falar sobre Rayan porque nessa parte da tarde de hoje a Football Talent Scout se posicionou através de redes sociais com a seleção do campeonato e o Rayan do Vasco da Gama 16 anos apareceu sendo dos grandes destaques e apareceu inclusive na seleção do Sul-Americano Sub-17 onde a seleção brasileira foi campeã o Vasco segue se destacando o Vasco segue criando jogadores de alta qualidade na sua base e o Rayan é mais uma dessas grandes promessas a gente fica por aqui rapaziada esse foi de fato o Boa Noite Gigante volto a repetir muita água ainda rolará embaixo dessa ponte e eu tenho a certeza com o bom torcedor vascaíno que o Vasco está do lado certo nessa história é contra tudo e contra todos meus amigos vamos embora a gente fica por aqui vamos que vamos fiquem com Deus e saudações vascaínas é porque é o meu pastor é o meu único amor a letra é o meu pastor a letra é o meu pastor